Olá Maltinha! Sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo no canal do Orange Radar Algarve, aqui mesmo na entrada do Algarve, não é? Acabei de sair ali da placa do Algarve e a caminho de casa! O que eu vos vou falar hoje? Hoje vou vos falar da minha experiência em moto desportiva! Nunca tinha andado numa moto desportiva, andei pela primeira vez há pouquíssimo tempo, como vocês sabem eu estive na Madeira, fui à Madeira de barco com o meu carro, o meu carro ia atolhado de tralha e tinha mesmo que levar o carro, senão tinha levado a moto com toda a certeza, como sabem a minha mulher é Madeirense, toda a família da minha mulher está na Madeira, e então tinha umas coisas para lá para lá, carreguei o carro e tinha lá um cantinho, não é? Guardei o capacete, o casaco, as luvas e decidi que ia arranjar uma motinha lá para andar, e isso aconteceu conforme vocês puderam ver no último vídeo, não é? Como sabem encontrei o senhor, o excelentíssimo Duarte PC, é verdade, o Duarte PC encontrei-o lá, calhou, ele estava disponível e foi dar uma volta comigo, e quando parámos para beber uma aguinha, calhou em conversa que as motas desportivas não eram uma moto que me cativasse muito, e como tal nunca tinha experimentado nenhuma. O que é que eu fui dizer ao Duarte? Ai meu Deus, o homem insistiu que eu tinha que experimentar a moto, e eu mesmo não quero, mas vais, não vais da Madeira sem experimentar uma moto desportiva, vais experimentar, e eu ó, caneco, pronto, ok, vou-te fazer a vontade, mas só assim uma distância curtinha, e foi, foi uma distância curtinha, fiz ali o quê? 500 metros talvez, nem tanto, e olha, fica aí a imagem para vocês verem. Olha, tenho mesmo que levar. Olha, estás a colar, devagarinho atrás de mim o porro no fim da reta. Até além. Sim, não custa nada. Não custa? Não custa se não caires como a ela. Mas isto tem que ir assim, de cuspetado? Não, pode ir um pouco direito. Ai mãe. Isto é barra esquisito, não? A posição é barra esquisita. Ai mãe do céu. Não é moto comunicativo. É de cozinho espetado, não é? É, exatamente. As motoças é tudo igual. É tudo igual. É pá, um gajo parece que vai cair para a frente. Parece que vais cair. Impressionado. Onde é que estás pela nossa disto? Ai mãe, um gajo vai todo igual. Oi. Ai! Ai, mãe! E aí, se dá-me queimbras nas pernas, vai aqui todo deitado. Por isso não disto? Pau. Nao! Opa, não. Não, não é moto para mim, quando dizer assim não, é pá não, e depois assim estou incolhido com as pernas todas incolhidas, é pá não, pois é malta, e então as motas esportivas não são para mim, não é moto para mim, muitos de vocês dizem, oh se tu és maluco mo, também não é moto para ti pequeno, estás tonto ou que? Pois é pessoal, não é moto para mim e eu explico-vos porque, primeiro ponto, gostos não se escutem, isso é logo o primeiro ponto, gostos não se escutem, cada pessoa tem os seus gostos. Ora bem, segundo ponto, o tipo de curvas que eu gosto é este tipo de curvas, não é que uma desportiva não faça este tipo de curvas, não é assim mais apertadas, mas a desportiva quer é curvas largas, é autoestradas, é coisas assim, este tipo de curvas mais apertadas, é pá, não é bem a cena de uma moto desportiva, não é, para me ser sinceros, ok, pronto. Ponto número 3, posição de condução, é pá, numa desportiva, e eu pude comprovar isso, ou experimentar a moto do Duarte, ou também assim todo inquilino, todo para a frente, é pá, não é uma posição para mim agradável, ok, pode dar para quem goste, claro que sim, ou como eu disse no primeiro ponto, gostos não se escutem, cada um tem os seus gostos, aquele tipo de posição, para mim, hum, não. Ponto, desportivo é bom, é para acelerar, para andar, velocidade não é aquilo que eu realmente gosto, nunca fui muito de acelerar, nem de andar ali, e pá, não. Gosto de passear, gosto de fazer umas curvinhas na serra, mas realmente de ir assim, e pá, não, não, hum, não, não é coisa que eu gosto, não sou grande fã de velocidades, ok. Ponto número 5, e para mim talvez o mais importante de todos, a questão de saúde, é verdade, uma questão de saúde, eu tenho um problema de costas, e nem sequer deveria andar de moto, é verdade, os médicos nem sequer me aconselham a andar de moto, e eu ando, porque a paixão é mais forte que as dores que eu tenho nas costas, e essas dores, esses problemas que eu tenho nas costas, quando tive o acidente, fica aí o izinho, para quem é novo no canal e não sabe, quando eu tive o acidente, esse problema de costas agravou-se, e muito, é verdade. Muito, muito, gravou-se bastante, e então, já acontecer uma moto assim, que uma pessoa vai mais direita, já me consta, se for para uma toda deitada então, não sei, acho que nem consegui andar, certo? Certo! E é isso, malta! Desportivas não é uma moto para mim, ok? Peço desculpa, se eu ofendi alguém, ganhei uns apaixonados das motas desportivas, mas realmente uma desportiva para mim, não dá, não gosto da posição, faz mal às costas, se for fazer uma viagem também não é nada confortável, apesar de fazer, o amigo Paulo Dori foi aos picos da Europa, não é? Mas para mim, não dá, mas pronto, foi interessante ter experimentado, era o único estilo de moto que nunca tinha experimentado, é verdade, nunca tinha experimentado uma desportiva, certamente haverão outras oportunidades no futuro, onde poderei experimentar durante até mais tempo, quem sabe até aqui na Serra, devagarinho e com calma, logo se vê. Maltinha, ficamos por aqui que é para eu poder agora usufruir aqui da paisagem e das curvas, portanto, um grande abraço, beijinhos às manenas e até ao próximo vídeo, fui, tchauzão! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!